Treze Ademais era conhecido por seu humor leve e emocionante, que tocava os corações dos telespectadores. A série abordava questões da adolescência, como relacionamentos, pressões sociais e escola. Em 2018, o elenco original foi homenageado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Vários atores convidados famosos participaram da série, incluindo a boy band Neukid Zontiblock e a casa dos Taner. Era frequentemente apresentada em cenas externas com a famosa inclinação de São Francisco. O programa continuou a ser transmitido.